DJ Freitas tá pesado, né? De quatro pode Marlo é Marlo, né pai? De quatro pode Tá na base de batom De quatro pode Pode De quatro posições Mas eu quis ter essa menina Quando faz a posição Tá em conta no maloca Quando chama com a mão De quatro norte fode De lado norte fode Executa a posição e finaliza no meio a mão Então novinho, hoje eu vou te dar Escolhe as posições Que tu quer empurrar Vai, vai De quatro pode De lado pode De frente pode Me fode Me fode Vai De quatro pode De lado pode De frente pode Me fode Me fode Me fode Vai Pode Escolhe as posições Hoje eu vou te dar Escolhe as posições Que tu quer empurrar Escolhe as posições Que tu quer empurrar Vai, 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 vai W, beat De quatro pode, de lado pode, de frente pode Me fode, me fode, me fode mais De quatro pode, de lado pode, de frente pode Me fode, me fode, me fode mais Pode, 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 vai, vai, vai Escolhe as posições, hoje eu vou te dar Escolhe as posições que tu quer empurrar Escolhe as posições que tu quer empurrar De quatro pode De frente pode, me fode, me fode, me fode mais Pode, 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 pode